O paranaense Darcy trabalhou muito tempo como empregado em uma fazenda, mas há seis anos resolveu mudar de vida. Hoje, mora com a mulher e dois filhos em uma propriedade de 10 hectares nos arredores do Distrito Federal e produz pimentão e abóbora itália. Lá a gente tinha basicamente um salário fixo, né? E aqui a gente já tem mais liberdade quanto mais produz e a facilidade de produzir e a rentabilidade é maior, né? Sem muitos recursos, ele está sempre inventando e inovando e garante que dá resultados. Eu adquiri um microtrator para ter mais agilidade, né? Para a gente ganhar mais tempo no trabalho, né? Que antes, como era manual, demorava demais, né? O dinheiro que o Darcy usou para comprar o microtrator e outras coisas para modernizar a produção veio do Mais Alimentos, uma linha do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O agricultor usou também os créditos do Pronaf para subsidiar o custeio da produção. O programa foi a fonte de mais de 74% dos financiamentos para a produção agrícola em 2014, o que corresponde a 396 mil pessoas que utilizam esse tipo de crédito. O agricultor familiar responde por cerca de 50% dos produtos da cesta básica. A agricultura familiar gera riqueza, né? É responsável por 38% do valor bruto da produção, também por ocupação rural. Sete de cada dez empregos no meio rural é da responsabilidade da agricultura familiar. Ou seja, a agricultura familiar, ela é produtiva, ela é social, né? E ela é econômica. Ela é econômica. Ela é econômica. Obrigado.